Novo tremor no Chile na noite desta sexta-feira. Dessa vez, o terremoto de 5,8 graus de magnitude assustou os moradores da capital Santiago e regiões a cerca de 100 quilômetros ao sul da cidade. O terremoto teve duração de pouco mais de um minuto com o epicentro localizado a 36 quilômetros ao oeste da cidade de Quilhota, na região de Valparaíso. Não houve alerta de tsunami e ainda não há informações sobre vítimas. Desde o início da semana, o Chile vem sofrendo com uma série de tremores. O mais forte atingiu o norte do país na terça-feira e registrou 8,2 graus na escala Richter. Seis pessoas morreram. Uma forte explosão no vulcão Tunguraua, no Equador, gerou uma erupção de cerca de cinco minutos com o lançamento de rochas incandescentes e de uma coluna de cinzas de 10 quilômetros acima do nível da cratera. A explosão foi seguida por outras pequenas erupções ao longo do dia. Um terremoto de magnitude 5,3 sacudiu o sudoeste da China. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e houve desmoronamento de casas e deslizamentos de terra. O epicentro foi localizado no limite do município de Xiluodu. Um navio patrulheiro chinês que trabalha na busca do avião da Malasia Airlines, desaparecido há quase um mês, detectou neste sábado um sinal no sul do Oceano Índico. Seria uma possível indicação das caixas pretas da aeronave. Uma série de objetos foram avistados também na região por um avião da Força Aérea Chinesa. O avião da Malasia, com 239 pessoas a bordo, desapareceu depois de decolar de Kuala Lampur, com destino a Pequim. O avião da Malasia, com destino a Pequim. O avião da Malasia, com destino a Pequim.